A Escola Secundária-Geral Fernando Lassama de Araújo, em Einaro, enfrenta a falta de mobiliários escolares. O diretor do Ensino Secundário-Geral Fernando Lassama de Araújo, do município de Einaro, Armando Ferreira, informou esta segunda-feira que o estabelecimento de ensino enfrenta a falta de mobiliários escolares há muitos anos. Os estudantes são obrigados a sentar-se no chão para participar nas aulas presenciais. Além das cadeiras e mesas, a escola enfrenta também a falta de docentes. Os estudantes pediram ao Ministério da Educação, Juventude e Desporto que resolva os problemas enfrentados pelos alunos e professores nesta referal escola. A RTTL tenta confirmar o assunto junto do superintendente da Educação Municipal de Einaro, mas sem sucesso por estar ocupado com outros serviços. A Escola Secundária-Geral Fernando Lassama de Araújo tem 1.497 estudantes. Napoleão Xavier, na reportagem. A Escola Secundária-Geral Fernando Lassama de Araújo